A tradição cumpriu-se uma vez mais, lá para os lados da Ponte da Misarela, ou Ponte do Diabo, como também é conhecida. O teatro esteve ao mais alto nível, como habitualmente, e a animação foi até altas horas da madrugada com um grupo musical e DJ. Aníbal Ferreira, presidente da freguesia de Ferral, era um autarca orgulhoso e comovido no fim do espetáculo. Com um sentimento de dever cumprido, depois de meses de preparação para esta noite mágica e com um esforço financeiro assinalável, mostrou a sua satisfação e a vontade de continuar a proporcionar espetáculos desta qualidade num lugar mágico e de beleza sobrenatural. Voltamos a um grupo que já penso que por volta de 2009 ou 2010 tinha efetuado já aqui uma recriação das lendas e foi uma aposta ganha, uma aposta... Foi muito bom. Este grupo fez um espetáculo que vai ficar, com certeza, nas nossas memórias por muito tempo. Estou comovido com este espetáculo. Para mim foi um dos melhores espetáculos de sempre. A Miserola tem vindo a melhorar ano após ano, mas este ano estou mesmo comovido. Foi um espetáculo mesmo lindíssimo. Fez jus à beleza que esta ponte tem. Foi um espetáculo maravilhoso mesmo. Nós, enquanto organizadores, esperamos sempre muito o público, não é? E trabalhamos para isso. E penso que, pronto, não fomos surpreendidos, mas o público aderiu em grande massa e isso satisfaz-nos muito porque, além do nosso empenho na realização deste evento, também está realmente acrescido um grande esforço financeiro. E para nós é um orgulho ver este esforço traduzido na satisfação destas pessoas. É mesmo muito orgulho. Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalagre, felicitou todos os que se envolveram de uma ou de outra maneira neste espetáculo que vai ficar na memória de todos os que se deslocaram à ponte da Miserola. Pensamos que, na Ponta Miserola, na celebração da Festa da Miserola, neste ambiente perfeitamente místico, e com estes sucalcos ou estas encostas cravejadas de público, e onde foi possível assistirmos a uma magnífica encenação feita por um conjunto de artistas que formam uma cooperativa internacional de atores que estão sediados em Aveiro e que, de facto, trouxeram aqui uma coisa inédita, trouxeram aqui uma coisa que me surpreendeu extraordinariamente pela positiva e onde se vê que, de facto, há aqui gente que percebe da arte cénica e aquilo que aqui foi possível hoje montar com toda esta moldura humana, com todo o colorido que foi possível espalhar aqui pelas vertentes ou pelas encostas da serra, foi possível, na verdade, fazer aqui uma encenação simpática, foi possível fazer aqui uma recriação inédita e, naturalmente, que eu felicito os atores, felicito a organização, felicito a junta de freguesia, felicito a comunicação social que vai, obviamente, projetar aquilo que hoje aqui aconteceu pelo mundo fora e felicito também esta presença humana que acaba por ser também uma componente interessante em toda esta encenação. A miserela é isto mesmo, é misticismo, é uma oportunidade para que as pessoas extravasem um pouquinho e, digamos, e deem graças à existência e saímos todos daqui reconfortados para, no próximo ano, voltarmos ainda com mais energia e, entretanto, temos uma sexta-treze que temos também que saber celebrar. De origem medieval e reconstruída no século XIX, esta ponta deixa um rastro de lendas que chegou até aos nossos dias. Os dois mitos mais conhecidos falam-nos de um fugitivo à justiça e sobre um diabo e o outro atribui às águas do rio Rabadão propriedades milagrosas que viabilizam os bebês ainda na barriga das suas mães. A ponta da miserela não se esquece. Está localizada num local mágico o qual me enamorei logo da primeira vez que lá estive. Construída no covado, vale do rio Rabadão, a cerca de um quilómetro da sua foz, o rio Cávado, na freguesia de Ferral, no concelho de Montalegre, no distrito de Vila Real, liga as duas freguesias, a de Rui Bens à Ferral. Está implantada no fundo de um desfiladeiro escarpado, isento de penedos, vegetação exuberante. É uma velha resistente de guerras, de exúbras do rio e do peso de muitas pessoas e carroças que lá atravessaram. É uma obra ousada, pode até parecer frágil, pois tem alguma altitude em relação ao leito do rio, sendo sustentada por um único arco de 13 metros de vão. Na sua presença todos percebemos porque também é conhecida como Ponto Diabo. Parece mesmo a obra do Diabo. Vamos saber a opinião de algumas pessoas que aqui estiveram. Uns é a primeira vez, outros já são repetentes. Estamos aqui com Diana Duarte, que veio de Vila Nova de Gaia, para assistir. Já cá tinha estado na ponte, mas nunca tinha assistido ao teatro. Achei muito bonito, foi a primeira vez. Conheci a Ponte da Mizzarela, nunca tinha vindo aqui a uma festa. Gostei muito da festa que aqui estive, gostei muito do ambiente, embora achasse que fosse mais prolongada. Pronto, foi só mesmo isso. Achei que foi assim, não vou dizer. Só. Foi rapidinha, pronto. Mas foi bom. Já não é a primeira vez. Gostei, adorei, é muito bom. É um ambiente fantástico, eu gosto. Para a primeira vez que cá estou, achei espetacular mesmo. Gostei muito do espetáculo, já conheci a história também da Ponte da Mizzarela. E sim senhora, foi muito fixe mesmo. Parabéns à organização. Achei o espetáculo muito bonito. Uma festa muito acolhedora, que de resto é para a ajuda de gentes de cá. E é sempre um gosto estar aqui, principalmente ser entrevistado por alguém tão bonito. É o terceiro ano que venho cá. Gostei muito, embora achasse que foi muito curto. Acho que dos três anos que venho cá foi o mais fraquinho. Embora fosse um espetáculo diferente. O que tem que ser, não é? Que é para chamar as pessoas. Mas foi bonito. Foi diferente. André, o que é que gostaste mais? Fogo da cabeça. Da cabeça de quem? Do diabo. Quando o diabo apareceu, eles começaram a chorar. Interrogamos Paulina Almeida, a responsável pelo espetáculo apresentado, sobre o que nos trouxe à ponte da Mizzarela. Este trabalho é em sítio específico e é uma criação muito enraizada no lugar. A última conversa que eu tive com o Padre Fontes, porque há sempre aquela ideia dos vás, das duas lendas, essencialmente, que fazem parte deste lugar. Mas no último encontro com o Padre Fontes, ele disse-me algo curioso. Que foi, esquece isso e há uma série de outros elementos que fazem parte deste lugar e que constroem este lugar. E depois mostrou-me o que é a queimada, como é que ele fazia a queimada, o que é que isso significava para ele quando ele era mais jovem e que levavam a queimada para várias casas e a mexer no fogo eles viam bruxas. E isso começou-me a fazer um bocadinho pensar que se calhar o essencial era construir uma máquina de fazer queimadas com esse gênio que faz queimadas. e a essência da queimada vinha de várias bruxas ou mulheres que vivem neste lugar. Então, essa força energética, este power energético que tem este lugar trouxe a força para esta bebida que é mágica, no seu sentido mágico, que tem a ver com questões muito daquilo que é este lugar. O espetáculo chama-se Lembra-te de Mim e tem a ver com os processos também de gentrificação que fazem parte da mudança das próprias aldeias do nosso país. E o espetáculo constrói-se a partir dessas memórias vivas, das memórias que nós temos da infância, das cascatas, das pedras grandes, da magia dos lugares. E funde-se depois com uma panóplia de inputs criativos que tem a ver com uma criação musical feita propositadamente para aqui, com muitos elementos que foram retirados de uma pesquisa deste lugar. de gravações, da água, das pessoas e depois essa composição dilui-se nesta paisagem sonora que foi aquilo que fundiu o espetáculo essencialmente visual e sonoro e de pintura e de escapismo neste lugar. Nos silêncios agrestos em que as mãos desmoronam, é como se o amor nunca tivesse sido. De repente, uma ponte de dedos estendidos, de risada aberta, o carícia de não, que algam as margens, antes desavindas, sulcam a matéria intransponível do ar com a pedra de perenho onde os passos passeiam e as trocas se dão. O amor renasce em Isarela e vai além, onde as lendas mais lendárias passam sem parar na ponte medieva sobre o rabalhão. Não falta o diabo, nem a vai e vem as almas, mas, no final, o bem malicioso vence, porque o sacerdote possui uma astúcia toda humana, junto ao alucrinho e à água benta, com que as férias do destino perenho, que se inventa a ponte. O diabo perde para o bem, e o bem é toda a ponte que houve travessias, junta gentes e engalana a verticalidade dos verdes sobre o rio. Tanta beleza é sempre parideira de Gervásio, senhorinha. É fonte de festa, corredor sagrado, onde os gentios defenderam o lugar contra os soldados de Napoleão. Ponte ferida intacta, milagres que conecta províncias e paisagens, e os deuses parecem com prazer-se com a harmonia da harpa. Mas basta, mudemos de tom, venham o gruve e a água ardente para uma queimada de bradar aos céus. Não se espantem, gentes, divirtam-se na vida, divirtam-se, que todo riso é ponte. Sapo-pileio, bruxa do pé, espíritos canhotes, homem voado, a negrume de corvos pelas selvas escuras, corujas sinistras, almas funestas, de quem se foi finado e de volta está, show, show a quem assombra o brilho da água, show à pedra ardente, no salto do sapo, de barriga farta que tombe de vez. Show, show o ivo de cão, show o pio de canhão, barrigas sem termo, porque mal de inveja ou doença ignota, feitiço de morcego, lume de raios, antes dos trovões, dos chifres, dos prancos. Show, show à dor, às vestas iradas, show à cobra que morda, à mão que amamenta, à mulher torcida, ao homem raivoso, ao tição ardente que mata as aldeias, as casas, a gente. Show, show para bem longe, onde só haja um ermo bravio, terreno baldio, um pinto de sal, um vento que os leve e a ninguém faça o mal. E a ti gigante do fogo, que aquenta e apela os espíritos de luz que veneram a ponte, que nos unem a raios, vem da misarela, que a queimada espera. Se a água ardente da língua tão quente, os aromas diversos mexem o pote, Vem da misarela, que a queimada é amor, é esperança, é partilha, com quem está de dentro, com quem está de fora. Vem do, vem do que a queimada espera, que não espera, é o néctar, que alimenta o bem com o bem. Pó! 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 Com vontade de voltarem, referiu que foi um regresso em grande. Foi um regresso em grande, sim. Foi em grande, essencialmente porque conseguimos juntar aqui pessoas de vários países, do México, da Bélgica, da França, portugueses, espanhóis e assim numa sinergia que foi incrível. Neste cenário lindíssimo que nós já conhecemos, então é mais fácil quando já se conhece a casa, também redescobri-la, mas essencialmente poder juntar aquilo que é uma força criativa enorme, que são pessoas lindíssimas com as pessoas daqui, também que apoiam sempre muito o trabalho e inspiram muito o trabalho que nós fazemos aqui, que já fizemos e que voltamos a fazer, esperamos voltar mais uma vez. As tradicionais barracas marcaram presença como tem vindo a acontecer nos últimos anos, com a oferta dos produtos locais. Perguntámos a Mariana Afonso, vice-presidente da recém-criada Associação Amigos da Miserela, o que se pretende com a criação desta. Associação são jovens, têm sem fins lucrativos e é um pouco para ajudar a alimentar a terra, ajudar nas infraestruturas, a chamar a gente para a terra e aqui, pronto, dinamizar isto. E estamos aqui com estas barraquinhas para ajudar a arranjar fundos para fazer mesmo estas ideias, para criar aqui melhores condições, mesmo para as pessoas que vivem aqui e não deixar isso morrer um pouco. Começámos este ano com a Associação, ainda para conseguirmos fazer alguma coisa, pomos as ideias em prática, ainda vai demorar um bocado, não é? Porque, pronto, estamos a começar agora, mas já temos algumas ideias e estamos positivos, vamos conseguir aqui idealizar aqui Vila Nova e Cidrós. A festa continua, continua o rubro. Depois de um grande espetáculo lá embaixo na ponte, temos aqui uma festa magnífica, que continua cada vez mais animada. As barraquinhas com o seu encanto, com os produtos tradicionais, está tudo muito envolvente e esta festa está mesmo, mesmo, muito animada. Toda a gente, cada ano após ano, valoriza mais este grande evento que é o evento da Miserola. A Miserola está para ficar. Mais um ano a cumprir-se a tradicional Festa da Ponte, da Miserola. Fica desde já o convite para 2018. Festa da Ponte, da Miserola. Festa da Ponte, da Miserola. Festa da Ponte, da Miserola. Obrigado.